O Tite vive uma fase não muito boa no Flamengo e muitos flamenguistas já pedem fora Tite. E sabendo desse fora Tite, no vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte, a cada derrota do Flamengo a gente vai trocar de treinador. Isso mesmo, perdeu um jogo, tá demitido e a gente contrata outro treinador. E como a gente vai definir o próximo treinador vai ser na roleta. Eu coloquei aqui 35 treinadores importantes do futebol brasileiro e também do mundial e quem quer aqui será o próximo treinador a partir da primeira derrota do Tite. E é ele. Luiz Henrique, que quase... Michael Arteta, do Arsenal. Eu pensei que caiu o Luiz Henrique, ele mais caiu o Arteta. Ou seja, se o Tite perder uma, o próximo treinador é o Michael Arteta. Já estamos aqui no futebol manager e esse é o calendário do Flamengo no ano. Ainda não entrou o Libertadores, vai sair já já o sorteio, mas tem Copa do Brasil, tem Campeonato Carioca, Brasileirão e um possível mundial de clubes também, né? Vamos ver até aonde vai o Tite e como é que ele vai escalar esse Flamengo aqui no futebol manager. Bom, o Flamengo já estreou no Campeonato Carioca com o Tite e com 5x0 em cima da portuguesa. Com o Bruno Henrique voando, hein? Uma escalação bem parecida com a da vida real. Um 4-2-3-1 com Cebolinha, Bruno Henrique, De Arrascaeta, Pedro. Ele só deixou o De La Cruz no banco. E ele é banco mesmo, não tá machucado não. Reserva 3, moleque, que bizarro. Dificilmente ele vai perder no Carioca, se perder vai ser no Clássico, vamos ver. Mas sempre bom lembrar que o Tite tá aqui, ó. Treinador da equipe principal do Flamengo, tem bons atributos no game futebol manager 2024. Ou não, porque o Tite conseguiu empatar com boa vista, moleque. Ele manteve ali a formação, mas com os jogadores bem bagunçados, né? Botou Bruno Henrique de centroavante, De La Cruz pela esquerda. De La Cruz costuma jogar no meio ou na direita, né? Vitor Hugo, Igor Jesus, ele deu uma mesclada aqui no time e quase perdeu. Porque o Boa Vista saiu na frente e empatou ali com o Vitor Hugo logo depois. E o próximo jogo contra o Botafogo, será que o Tite já vai cair na terceira rodada do Campeonato Carioca? Mais um empate 1x1 com o gol do Júnior Santos no finalzinho. Ele escalou os titulares sem o De La Cruz. Tá faltando coragem, talvez, pra escalar De Arrascaeta e De La Cruz juntos? Não sei. De La Cruz nem entrou em campo nesse Clássico. Enfim, mas o Tite continua mais um empatezinho pra salvar o trabalho do Tite. Será que o Tite vai terminar invicto, rapaziada? Não sei, não. E agora ele vai ter uma sequência meio que fácil, né? Sampaio Corrêa pode ter um amistoso aqui contra o Portland e o 9 Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Acho difícil ele perder aqui. É, o Flamengo fez o dever de casa, venceu o Sampaio Corrêa por 2x0, gols de Pulgar e Bruno Henrique. E venceu o 9 Iguaçu com 2x0 também, gol contra e gol do Pedro. Agora tem um jogo potencial muito bom que é contra o Fluminense. Aqui o Fernando Diniz pode se ligar do Tite, hein? Será que o Diniz vai derrubar? E derrubou um 2x0 pro Fluminense, chutando mais, tendo mais posse de bola, tendo mais passe completado, mais tudo que o Flamengo, o time do Diniz escalado ali com Cano, Cano, Ganso, Arias, André, Martinelli e muito mais, doutrinou o time escalado pelo Tite. E eu vou ser sincero, o Tite não conseguiu escalar da Arrascaeta e Delacruz juntos. Um técnico tem que fazer isso, rapaziada. E antes de continuar trocando o treinador do Flamengo, eu tenho que mostrar a Blaze pra vocês. E o meu modo predileto é o modo Crash, onde vai subir no dadinho da Blaze e junto com o multiplicador a gente precisa sacar antes dele crashar pra sacar o lucro, ó. Crashou em 1.37. A gente tá com uma banca ali de quase 20k, eu vou entrar aqui com 15 nessa próxima. É muito arriscado o que eu tô fazendo, joga com muita responsabilidade porque aqui você pode ganhar, mas você pode perder e joga sempre aquela grana que você pode se dar o luxo de ganhar, de gastar no caso. Não aquela grana que você precisa pra pagar contas e muito mais. Eu vou tentar aqui um 2.50! 2.65, rapaziada. A gente pulou de 20k pra 45k. É muito arriscado o que eu fiz aqui. Joga com muita responsabilidade porque, novamente, aqui você pode ganhar, mas a probabilidade de vocês perderem é maior. Então vai com calma, beleza? Além disso, pra depositar na plataforma é muito simples. É só vir aqui em depositar e escolher o método mais utilizado hoje no Brasil, que é o método Pixie. E utilize o cupom DEDECO no primeiro depósito na plataforma que vocês ganham até R$1.000 de bônus no primeiro depósito. Depósito R$500 ganha mais R$500, limite de até R$1.000 e por aí vai. Além disso, vocês têm 40 rodadas grátis na plataforma nos modos tradicionais da Blazer. Sempre bom lembrar que o suporte da plataforma é 24 horas feito por humanos e não por robôs, e é proibido pra menor de 8 anos. Se você não tem 18 anos, você não pode jogar. Então clica aqui no primeiro link da descrição. É só clicar e utilizar o cupom DEDECO no primeiro depósito da plataforma. Então, já que o Tite perdeu, nós vamos tirar o Arteta, que tem atributos bem melhores que do Tite. Olha a diferença do Arteta pro Tite. A diferença é enorme. Agora resta saber se o Arteta vai saber escalar esse time do Flamengo. Pronto. O Arteta já tá no Flamengo, como vocês podem ver. 41 anos, é um dos mais novos aí do futebol mundial e vem fazendo um excelente trabalho no Ars. O primeiro jogo dele vai ser contra o Aldaxi. Depois ele tem Copa do Brasil, ainda não saiu o sorteio, depois volta a Redonda. Aí vai ter Libertadores. E o Flamengo caiu num grupo complicado. Flamengo, Medionários, Penharol e San Lorenzo. São três equipes bem tradicionais. E ele estreia com uma vitória. 2x0, domino o Aldaxi e ele já mexe na parte tática do Flamengo. Coloca o Arrascaeta na esquerda, mas deixa o Dela Cruz no banco. Inclusive, o Dela Cruz entra no lugar do Arrascaeta, se eu não me engano. Mas o time já tem mais posse de bola, já tem mais passos completados. Já tá também atacando mais. Se bem que é o Aldaxi, não dá pra tirar tanta conclusão assim. Mas é um estilo de jogo já diferente do nosso querido Tite. Vamos ver se vai funcionar nos jogos grandes. O sorteio da Copa do Brasil veio e é contra o Operário. Em terceira fase já tá aí. Adversário difícil. E o Flamengo meteu um 3x0 no Operário. E com basicamente o mesmo time do último jogo. Vale ressaltar que o nosso Arteta tá fazendo o Luiz Arouz jogar bem. Uma nota 8.9 foi o craque do jogo. Ele fez gol, né? Na verdade, é assistência no caso. Ou seja, o Luiz Araújo é o cara até agora com o Arteta. Mais um jogo, mais uma vitória em cima do Valter Redonda. E agora ele botou o Dela Cruz titular. Primeira vez Dela Cruz titular ali com o Arteta. Um time pouco diferente, Dela Cruz e Vitor Hugo. Mais um bom jogo do Luiz Araújo. E mais uma vez Bruno Henrique ali de centroavante. Agora vamos começar a ver uns jogos grandes depois do jogo contra o Operário. É a sequência aqui, ó. Penharol, Vasco, San Lorenzo. Pedreira. Simulei mais alguns jogos e uma coisa eu tenho que falar pra vocês. O Arteta até agora só tomou um gol, cara. Venceu novamente o Operário 3x0. E aqui do meu lado vão até aparecer quem tá fazendo os gols pra vocês olharem. Depois vence o San Lorenzo 3x0 também. O Eric Pulgar tá fazendo bastante gols com ele. Depois mexe 3x0 no Bangu. E empata com o Penharol fora de casa. Jogo difícil contra o Penharol. Ele preferiu a velocidade ali, a habilidade Cebolinha e Araújo. E deixou Dela Cruz e a Rascaeta no banco, mano. Aliás, a Rascaeta não tava nem no banco. Será que ele se lesionou? É, a Rascaeta tá lesionado, rapaziada. Ele vai ficar aí de fora de duas a quatro semanas. Ou seja, Flamengo sem sua principal arma. Mas o nosso querido Arteta, por enquanto, tá se mantendo bem. E ele vence o Madureira por 3x1. E vence também o Vasco por 2x1. Primeiro clássico do Arteta e ele já foi muito bem. Agora, sem a Rascaeta, eu esperava uma utilização melhor Dela Cruz, né? E, pô, Dela Cruz tem bons atributos aqui no Futebol Manager. Era pra ser mais utilizado. Enfim, passagem quase perfeita até aqui, tirando o empate contra o Penharol. Agora o Flamengo pega o Cuiabá. Depois tem vários jogos pela Libertadores. E já já também vai sair o sorteio da semifinal. Provavelmente o Flamengo vai passar em primeiro. E daí pegar o Vasco na semifinal. E aí na Copa do Brasil, o Arteta vence o Cuiabá por mais um 3x0. Ele tá se especializando em 3x0, né? O ataque tá funcionando muito bem. E os centroavantes não tão metendo tantos gols assim. Que tão metendo mais gols ali são os pontos. Cebolinha ou Luiz Araújo. Tão se destacando mais com o Arteta. Inclusive, os meias aqui. O Pulgar e o Alain também. Mas o Flamengo tomou 3x2 do Milionários na Colômbia, rapaziada. Não sustentou a altitude. O Ayrton Lucas se lesionou. O Flamengo até virou o placar aqui, ó. 1x0. O Ayrton Lucas se lesiona. E depois toma 3 gols. O Gerson faz um gols a 89. E o Flamengo cai para o Milionários na terceira rodada da Libertadores, ó. Grupo difícil para o Flamengo, inclusive. Será que vai cair na fase de grupo? Mas vamos sortear agora quem vai assumir o Flamengo depois do Arteta e também do Tite. Ah! Ele voltou! O nosso Mr. Jorge Jesus, ele que está no ao e lau, batendo recordes atrás de recordes. Ídolo do Flamengo. Ele vai voltar para esse experimento. Será que Jorge Jesus termina a temporada no Flamengo? Realmente não sei. Já coloquei o Jorge Jesus no Flamengo. E ele vai ter um calendário difícil, porque o Flamengo pegou o Fluminense na semifinal. O Flamengo não passou em primeiro, passou em terceiro. E além disso, ele vai ter jogos difíceis pela Libertadores, onde ele não pode perder muitos jogos. O Flamengo pode cair na Libertadores. Vamos ver se vai cair. E no primeiro jogo pelo Carioca, Jorge Jesus se salvou, jogando mais com o Fluminense. Coisa que o Tite não conseguiu lá na primeira fase. Ele já volta ali para o 4-2-3-1. Com o Gerson somente confiança, assim como era lá em 2019 e 2020. Sendo meio armador ali, né? Um pouco mais avançado. A Cebolinha na direita, Bruno Henrique na esquerda e Pedro centralizado. Sempre bom lembrar que no patch que eu estou usando, o Gabigol está suspenso, rapaziada. E ele está suspenso por um bom tempo. Esse patch que eu estou usando é um pouco antes da liberação que ele recebeu recentemente, né? Mas o Gabigol na vida real ainda vai ser julgado oficialmente. Enfim, bom resultado contra um forte Fluminense. Agora, Milionários, irmão. Milionários que botou a teta para ralar. E aí o Mister vence por 2-1 Milionários. Mas sofrendo uma pressão enorme do Milionários e foi uma virada. 71 minutos, gol do Bruno Henrique e 89, Vitor Hugo. Ele mantém a tática ali, agora botou o Gerson mais recuado junto com o Pulgar. E o Arrasqueta voltando de lesão, já voltou a ser o camisa 10 ali do Flamengo. Ou seja, mais um bom resultado o Jorge Jesus, apesar de ter jogado menos com o Milionários. E aí no segundo jogo, jogo de volta da semifinal, o Jorge Jesus jogando muito mal. Deu 5 chutes contra 16 do Fluminense de Dinizma. E mesmo assim ganhou e passou para a grande final, cara. Jorge Jesus manteve a tática, Gerson recuado, Pulgar também. Arrasqueta evoluindo depois de voltar de lesão. Cebolinha na direita, Bruno Henrique e Pedro. Inclusive o Pedro marcou 75 minutos. Ou seja, esse novo Flamengo de Jorge Jesus não está jogando tão bem, mas está vencendo. E aí vai pegar na grande final do Carioca, ó. O grande Botafogo que eliminou o Vasco na semifinal, como vocês podem ver aqui. Passou empatando os dois jogos, mas como passou em primeiro, está na grande final. E o Jorge Jesus venceu por 1x0. O gol do Arrascaeta, aos 28 minutos. Mesma tática, sem grandes mudanças. Só tirou o Gerson, ele botou o Alain. E agora foi mais equilibrado. O Flamengo chutando mais, tendo mais posse de bola. 70% contra 30% do Botafogo. Mas o Flamengo segue sem fazer um grande resultado com o Jorge Jesus. Um 3x0, 3x1, enfim. Deve ser início de trabalho também. Agora tem Libertadores. Final do Carioca, Copa do Brasil contra o Cuiabá. E depois inicia o Brasileirão. Só que o Jorge Jesus não vai ser campeão carioca, porque perdeu para o San Lorenzo fora de casa. Mano, o Flamengo vai ser eliminado na fase de grupo da Libertadores. Que loucura. 2x1, aos 86 minutos, Ferreira elimina o Jorge Jesus do Flamengo. Ele que escalou o De La Cruz de titular. E aí botou o Arrascaeta no segundo tempo. O Arrascaeta até faz um golzinho. Não, ele dá assistência, é isso? Os dois jogaram juntos. Os dois jogaram juntos. Provavelmente o De La Cruz estava aqui na esquerda, né? Porque ele faz o gol, a assistência foi do Arrascaeta. Enfim, Flamengo quase eliminado da Copa da Libertadores. Porque a situação é essa aqui. Vai para a última rodada precisando ganhar. E contra o Penharon no Maracanã, dá para passar. Mas Jorge Jesus não tem uma segunda passagem boa pelo Flamengo. Mas vamos ver quem será o próximo treinador do Mengão. É ele. Quase, Cal Felipão. Gabriel Milito, treinador do Galo, que está dando o que falar lá no Galo, né? Ele já está ali no Flamengo. Tem atributos bem abaixo ali do Jorge Jesus, do Arteta, até do Tite também. Mas é um bom treinador, treinador jovem, que está dando o que falar lá no Galo. Acredito que vai fazer um bom trabalho. E acho que ele é um treinador ofensivo. Ou seja, tem tudo a ver com o Flamengo. E a estreia do Milito foi contra o Botafogo. Ele escalou um time muito defensivo. Um 3-5-2. Talvez para segurar ali também. O Botafogo já está na vantagem 1x0, conquistado lá pelo Jorge Jesus. E foi o gol do Léo Ceará. Quem é esse Léo Ceará, mano? Ele é do Osaka. Foi contratado recentemente aqui no Flamengo, né? O Flamengo pagou 12 milhões por ele. Ele é um ponta-lanço, um ponta-direita. Pode jogar de centroavante e ponta-esquerda também. Bons atributos, mas assim, achei estranha essa contratação. Até porque ele deve ter entrado... É, provavelmente foi no lugar do Pedro, né? Na verdade, entrou no lugar do Bruno Henrique. O Bruno Henrique se lesiona, ele entra. E aí, um minuto depois, ele faz o gol. Caraca, esse tem estrela. Mas tá lá. Flamengo campeão carioca mesmo nessa troca-troca de treinador. Agora eu quero ver se vai passar ali pelo Cuiabá, se vai estrear bem contra o Vasco e se vai passar da fase de grupo da Libertadores contra o Penharol. É, mas o Milito não durou muito tempo com essa tática. Achei estranha essa tática do Milito aqui, cara. Ele foi demitido contra o Cuiabá. O Flamengo meteu 3x0 no primeiro jogo do Maracanã, mas perdeu 3x2 no segundo jogo lá na casa do Cuiabá. Tomou 3x0 logo de início, Davi Luiz e Carlinhos fizeram gol, mas não teve jeito. O Flamengo passa de fase na Copa do Brasil, mas o Milito está demitido. Também com uma tática dessa, Milito. Aí a torcida do Flamengo não vai perdoar mesmo. Primeiro jogo, a torcida estava gritando burro, 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 burro. Então, Milito, você está demitido, meu querido. Só lamento. Já sem Milito aqui, vamos rodar mais uma vez a roleta da sorte. E o próximo treinador do Mengudo é ele. Quase que é o Abel Ferreira, hein? Xabi Alonso ou Klopp? Klopp. Klopp não tem como dar errado, hein? Olha os atributos do Klopp. Grande vencedor pelo Liverpool, pelo Borussia Dortmund. Um dos maiores dessa década, desse século, né? Klopp, você não vai decepcionar no Flamengo. Já está ali o grande alemão no Flamengo, com os mesmos atributos. É ele. Ele que já vai ter uma pica para segurar uma estreia contra o Vasco, dentro do Maracanã. Ai, 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 ai. Coitado do Klopp, mano. Primeiro jogo do cara no Brasil. Ele já toma 3x1 do Vasco, mano. Gol dos Forza, Berreti e Pahê. Simplesmente surreal. Ele botou uma 4x3, 3x3, né? Dois pontas, a rasqueta de ponta. Zebolinha, Pedro, De La Cruz, Gerson. O único treinador, acho que ela vai titular ali o De La Cruz e a rascaeta juntos, né? Já tentou uma parada diferente. Acho que até o mais certo também, mas não deu certo. Klopp no primeiro jogo, estreia no Campeonato Brasileiro. Está demitido, Klopp. Quem diria? Um jogo, uma derrota, uma demissão. Vamos ver quem vai ser o próximo a assumir essa pica chamada Flamengo, hein? Quase a Belfeira de novo. Ancelotti, será? Ou Ramon Dias? Ah, Ramon Dias. Ele que foi demitido do Vasco. E ele já está aqui no Flamengo. 64 anos, argentino. Ele que eliminou o Flamengo no último Mundial de Clube disputado pelo Flamengo em 2022. Na verdade, disputado em 2023. Não teve uma boa passagem pelo Vasco, mas na verdade até teve. Salvou o Vasco do rebaixamento e tudo mais. Mas vamos ver agora no Flamengo com o elenco que o Flamengo tem. E ele já começou muito bem no Flamengo, escalando ali 4-1-2-1-2. Lembrando a tática do Dorival, campeão da Copa do Brasil e também campeão da Libertadores em 2022. Será que achamos o treinador ideal do Flamengo? Dois gols do Pedro, Vitor Hugo jogando ali junto. Provavelmente o Vitor Hugo entrou no lugar do nosso querido... Na verdade, ele iniciou de titular. Provavelmente o Carlinhos entrou no segundo tempo no lugar dele. O ideal seria o Gabigol voltado à suspensão, né? Porque aí ficaria Gabigol e Pedro juntos. Aí teríamos aquele ataque de 2022. Mas já botou o De La Cruz e o Jarson juntos. Pra mim, esse é o time e a tática ideal. Ramon Dias começou acertando. E o Flamengo passou em segundo num grupo difícil. Ou seja, tá vivo na Libertadores. Só que o próximo jogo aqui é duro, hein? Palmeiras no Allianz Parque. Aí ele não teve tanta sorte. Até jogou melhor que o Palmeiras, ó. Teve mais finalização. Teve menos posse de bola. Mas, cara, foi um jogo duro. Porém, é o Palmeiras, né? Do Abel. Muito recuado, mas muito bem treinado. Ele manteve a tática ali do último jogo. E por mais que ele tenha escalado pra mim a tática certa do Flamengo... Ramon Dias está demitido do Flamengo. Agora rola a roda-roda-roletinha. Vamos ver se um treinador vai ficar mais de dois jogos aí no Flamengo. Tá difícil, hein? Quase anselou de novo, hein? Chave ou Luiz Henrique? Vai ser Luiz Henrique. Então vem, Luiz Henrique. Sai do PSG e venha pro Flamengo. O Luiz Henrique tem bons atributos aqui no game. E quase levou o PSG agora de Mbappé pra final da Champions League. Bom treinador e parece ser bastante ofensivo. Só que, manos, ele perdeu pro Red Bull Bragantino em casa. 1x0 o gol do Lincoln. Lincoln e Flamengo? Não é outro. Que susto, cara. É outro. É ex-Fernibat, ex-Gremio. Ele escalou um 4-3-3 tradicional. Até que fez um bom jogo, ó. Atacou bastante o Red Bull Bragantino. Só que não teve tanta posse de bola, né? 36 posse de bola pro Flamengo e 64 pro Red Bull Bragantino. Talvez tá faltando mais tempo de jogo. Mas aqui é simples. Perdeu tá fora, Luiz Henrique. Tá demitido. Já tão acabando as opções de treinador aqui, hein? Já foram oito treinadores? Sete treinadores? E o próximo? Rubem Amorim? Do Sporting? Não, Vicenço Italiano? Ele que tá fazendo muito sucesso na Fiorentina, praticando um bom futebol e já vai ser testado aqui no Flamengo. Inclusive, já se é o sorteio das oitavas de final da Libertadores, o Flamengo vai pegar o River Plate. Que situação. Mas o Flamengo precisa se recuperar no Brasileiro. Porque foram três jogos, três derrotas. O Flamengo é o lanterna do Campeonato Brasileiro. E ele começou bem, com uma vitória sobre o Juventude fora de casa. Léo Ceará titular Pedro Reserva. Hum, será que o Pedro bancou? Ele começou também com o Vitor Hugo, deixando a Rascaeta no banco. Cara, ele mudou bastante o time do Flamengo. Mas botou o De La Cruz na ponta esquerda, que jogou bem. Oito ponto cinco e fez um dos gols de pênalti. E ele começou muito bem, cara. Venceu atrás do Goiânia em casa. 3x0. O Bruno Henrique jogando bem com ele também. Empatou com o Bahia fora de casa. Jogo difícil. O Bahia sempre muito complicado. E venceu o Cristina por 3x0. Claro, depois de um tempo, finalmente, vemos o treinador dando sequência. Mas agora ele vai ter uma sequência muito difícil. Atlético Paranaense, Corinthians e São Paulo. Se ele sobreviver aqui, tem grandes chances dele sobreviver também contra Cuiabá, Fortaleza, Botafogo. E aí, o jogo mais difícil aqui do mês de junho, que vai ser contra o Galo. Vamos ver. Eu vejo boas possibilidades do italiano continuar aí no cargo. E que grande trabalho ele tá fazendo, rapaziada. Empatou com o Atlético Paranaense em casa, mas vence o Corinthians fora e vence o São Paulo em casa. Placares mínimos, mas o Flamengo tem dominado seus adversários. Olha isso. São 15 chutes contra 8 do São Paulo. E ele mantém ali um padrão tático 4-2-3-1, que vem dando super certo. Tá dando certo. Ele tira o Flamengo da parte de baixo da tabela e coloca em segundo lugar. O maluco é brabo. Na briga pelo título contra o Palmeiras, Grêmio, Botafogo e tudo mais. Será que achamos o treinador ideal do Flamengo, rapaziada? Vamos continuar simulando e ver se ele vai perder. Mas aí ziquei, rapaziada. Porque ele perdeu pro Cuiabá na casa do Cuiabá. O Cuiabá tá virando especialista em derrubar o treinador do Flamengo, né? 2x0 pro Cuiabá, gol do Roland André Luiz. Ou seja, nosso Vicenzo Italiano está demitido. Mas fez um bom trabalho, cara. Tirou o Flamengo lá de baixo e botou lá em cima. E vamos ver quem será o próximo treinador do Flamengo. Sampaoli? Olha, o Sampaoli vai voltar. O Sampaoli voltou. Será a redenção de Jorge Sampaoli no Flamengo? Ele tava no Lanús antes de chegar no Flamengo. Tem ótimos atributos, só que Sampaoli não deu certo na vida real. A gente sabe todos os motivos possíveis. Mas vai que agora, um novo ano, um novo Flamengo, novas contratações, ele não vai se dar bem. Vamos ver, vamos simular. Primeiro jogo, e ele já empata em casa contra o Fortaleza. Um 4x3 ali um pouco mais recuado, padrão Sampaoli. Pelo menos na época do Flamengo, porque em outros clubes ele sempre foi muito ofensivo, né? Com Bruno Henrique centralizado, Cebolinha, Luiz Araújo, De La Cruz, Gerson, Alan, Léo Pereira, Léo Ortiz, Wesley Vinha e Rossi. Segundo jogo, ele empata com o Botafogo jogando mal. Isso lá no Newton Santos e Engenhão, né? Inclusive, o Léo Ceará salvou eles 86 minutos do jogo. Sampaoli sendo Sampaoli no Flamengo. Jogando feio, conseguindo os pontinhos ali no empate, no finalzinho. Enfim, esse é o Sampaoli. Mas acho que no próximo ele cai, hein? Atlético Mineiro fora de casa? Aí ele vai lá e me surpreende e mete um 3x0 no Galo, na casa do Galo, mano. Luiz Araújo, Bruno Henrique e Vitor Hugo. Um Galo um pouco diferente, né? Mas com seus principais jogadores. Agora, por que o Hulk é reserva aqui? Nem na reserva ele tá. Será que o Hulk saiu do Galo? Ah, o Hulk tá na seleção, moleque. Ele foi pra Copa América. Ele é reserva do Gabriel Jesus, né? Mas tá aqui o Hulk, ó. Convocado pra seleção. E simplesmente, Sampaoli terminou o mês de julho invicto. Venceu o Internacional, empatou com o Vitória. Venceu o Fluminense, venceu o Cruzeiro. Empatou com o Palmeiras na Copa do Brasil. Venceu o Grêmio no Brasileiro. Eliminou o River Plate, 1x0 em casa, na Libertadores. Empata com o Palmeiras em casa no Brasileiro. E vence 3x1 no Monumental de Nunes. Passa pras quartas de final. Uma campanha épica de Sampaoli no mês de julho. Acho que foram nove jogos no mês de julho. E todos o Sampaoli terminou empatando ou ganhando. A maioria ganhando, né? E jogando bem, cara. O Flamengo tá dominando todos os jogos. Até nos jogos que empatou, cara. Jogou bem. Aqui foi mais ou menos. Mas, cara, é o Palmeiras, né? É um time muito, 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 muito já entrosado. Entrosado. Já tá há anos ali jogando com o mesmo treinador e tudo mais. Mas olha só o que o Flamengo fez com o River Plate nos dois jogos, né? Surreal. E aí o Flamengo tá esperando o vencedor de Libertar ou o Botafogo pra enfrentar nas quartas de final da Libertadores. E no Brasileiro, ó. Tá muito próximo da liderança do Botafogo, que pode ser do Palmeiras. Porque o Palmeiras tem um jogo a menos. Ou seja, o Flamengo tá vivo em todas as competições importantes. Mas esse mês de agosto vai ser pedreira também. Vasco, Bragantino, Juventude, Atalha de Goianiense, Crissima, Palmeiras, jogo de volta da Copa do Brasil. E aí os dois jogos da Libertadores. Vamos simular. E se ele perder um jogo, eu volto aqui com vocês. Mais um mês perfeito do São Paulo, cara. Foram oito jogos, seis vitórias e dois empates contra a Bragantino e Botafogo. A gente pode ver aqui, ó. Venceu o Vasco 2x1. Batou contra o Bragantino. 3x0 no Juventude. 3x0 no Atlético Goianiense. 3x1 no Crissima. Aí na Libertadores. Passa pelo Botafogo empatando em casa 1x1. Aí elimina o Palmeiras na Copa do Brasil. O primeiro jogo tinha sido 1x1 no mês passado. Aí vence o Botafogo no Newton Santos. Na verdade foi no Maracanã o jogo. O Botafogo provavelmente mandou lá. E aí o Flamengo passa pra semifinal da Copa do Brasil pra pegar o Botafogo de Ribeirão Preto. Provavelmente já tá na final. E passa também pra semifinal da Libertadores. Provavelmente já tá na final também. O Del Valle é um adversário chato, mas acho que não vai segurar o Flamengo de São Paulo. Até porque já são 20 jogos, ó. Invictos. Ele começou é contra o Fortaleza. Se a gente contar, são 20 jogos certinhos. Invictos. E com a maioria de vitórias. simplesmente Jorge Sampaoli voltando ao Flamengo e mostrando que é o treinador certo pra esse Flamengo. Agora ele vai ter um mês decisivo. Eu diria que um mês até mais fácil que o último mês. Tem jogos difíceis sim, mas, cara, dá pra ele continuar vivo até as grandes finais da Copa do Brasil e Libertadores, que eu acredito que o Flamengo vai chegar. É oficial, senhores. O Sampaoli tá desde... Desde quando? Desde o dia 26 de junho invicto. A gente terminou agora, setembro, moleque. São três meses invicto, mano. Inacreditável. Empatou bastante esse mês, né? Empatou o Corinthians, passou o Serol no Botafogo, de Ribeirão, São Paulo ali empatou, Atleta de Paranaense empatou, Coiabá venceu, Botafogo venceu, passou ali pra final da Copa do Brasil. E na Copa do Brasil vai pegar Internacional, São Paulo ainda não teve o jogo lá entre eles, né? Não sei quem vai passar, mas o Flamengo já tá lá. E aí tem Fortaleza perdendo pro Flamengo aqui 1x0. E aí o Sampaoli empata com o Del Valle em casa. Será que vai se complicar aqui? Não vai pra final da Libertadores, ó. O André Luiz, moleque da base, jogou esse jogo e fez o gol, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele deve ter entrado no lugar do Arrascaeta, provavelmente, né? Mas ele mantém aquela tática dele, 4-3-3, com dois meias centrais ali mais recuados, um volante, que é o Alan, ou o Pulgar. Esse é o time aí do nosso querido Sampaoli, que tem dado muito certo, cara. Muito certo, bizarro. Eu não esperava uma constância e uma consistência muito grande do Sampaoli. A gente pode até ver 2x1 em cima do Botafogo. Botafogo, que é uma pedra no sapato do Flamengo, principalmente nesse experimento. Mas são três meses e uma semana invicto do Sampaoli. E faltam poucos jogos pra terminar a temporada, como vocês podem ver aqui. Ou seja, de fato, o Sampaoli pode ser o último treinador desse experimento. Eu só espero que ele não perca agora contra o Del Valle, porque aí o Flamengo ficaria fora da final da Libertadores. Final essa, o Flamengo passado, vai ser contra o Bragantino, que meteu 3x1 o São Paulo na semifinal. E sobre o Brasileiro, o Flamengo é líder, mas tem um jogo a mais que o Palmeiras. Se o Palmeiras ganha esse jogo a menos, passa o Flamengo na tabela. Ou seja, o Brasileiro tá bem disputado. E aconteceu, rapaziada. Depois de quantos jogos? Depois de 31 jogos, enfim, Sampaoli perdeu e foi pro Internacional. Mas antes, ele venceu o Del Valle lá na altitude de Quito. Meteu um 3x0. O Cebolinha, Pedro e Gerson. A tática já é um pouco mais ofensiva. Ele fez aqui Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Pedro. E tem esse tal de Mendes aqui. Contratação nova do Flamengo. Vê lá do CSKA por 31 milhões. Grande volante, né? Um volante que tem 10 armes só. Mas tá dando certo. Provavelmente foi indicação ali do nosso querido Sampaoli. A derrota veio contra o Internacional. Lá no Beira Rio, um jogo equilibrado. O gol vezes 67 minutos do Wanderson. 2x1 pro Internacional. Mas fica aqui, cara. Por enquanto, Sampaoli foi disparado em 30 jogos invictos de 31 jogos. Disparado o melhor treinador até aqui. Mas ainda temos temporada. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos. Inclusive a final da Libertadores contra o Bragantino. E as finais da Copa do Brasil contra o São Paulo, que virou lá contra o Internacional. E apesar da derrota do Flamengo, o Flamengo continua líder com um jogo a menos. Ou seja, o Palmeiras aqui do Abel vacilou nos últimos 4 jogos. Dois empates, duas derrotas. E agora vamos para o próximo treinador. Esse que pode sim ser o último desse experimento, né? Que seja um grande treinador. Pepito? Vai cair o Pep. Ah! Pep Guardiola. Será que o Pep Guardiola vai aguentar essa loucura? Já coloquei o Pep Guardiola ali no Flamengo. Provavelmente o melhor treinador do mundo, pelo menos aqui no game, é o que mais tem atributos aqui ofensivos, táticos, técnicos. Ele é o cara o mais completo. Só que ele vai ter uma estreia difícil, hein? Vitória, Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo. Já vai pegar pedreiras pela frente. Ele já começa com um placar tímido em cima do Vitória. 2 a 1. Um time já um pouco diferente ali. Ele botou o Thiago Medeiros no time titular. Ele que veio por empréstimo do Atlético Goianiense. Não tem atributos para ser, né? Jogador do Flamengo, convenhamos. Mas se o Pep fez, meu amigo, ele fez, fez bem feito. E ele botou o Lohan, cara. Ele diversificou bastante a equipe do Flamengo, né? Botou o Matheus Gonçalves. Botou muito moleque bom para jogar. Deve estar poupando o time. Não é possível, cara. O Pep está maluco, mano. Ah, data FIFA. O Rasqueta está fora. O Mendes está fora. O Pulgar está fora. O Varela está fora. Fabrício Bruno também não está inscrito no próximo jogo. O Gabigol continua suspenso. Por que o Pedro não foi? Mas ele deixou o Cebolinha de fora. Cara, loucura essa escalação do Pep, hein? Que loucura, né? Aqui ele já botou o time titular. E aí o time titular perde para o Fluminense de virada. O Rasqueta abre o placar, mas o Cano mete dois gols e demite o Pep Guardiola. A gente pega aí top 3 hoje do mundo. Tem o Pep Guardiola e tem o Klopp. E ambos duraram menos de dois jogos no Flamengo. Simplesmente surreal. Bem louco. Isso mostra que Flamengo, senhoras e senhores, não é para qualquer um. Não é, não é. Caiu ele. Luiz Castro voltando, ou Filipão? Filipão? Nunca imaginei Filipão comandando o Flamengo. Já está ali Filipão, 75 anos, provavelmente o último clube de Filipão em sua carreira. Não podia faltar o Flamengo, né? Volta São Paulo. Ele perdeu para o Galo. 2 a 1 em casa, rapaziada. O Flamengo vai se complicar, hein? Botou ali um 4, 2, 3, 1. Tática bastante utilizada por outros técnicos. E o Palmeiras está chegando atrás do Flamengo. Faltam 3 rodadas do Brasileirão e a diferença é de 1 ponto. O Flamengo antes de jogar essas 3 rodadas, pega o São Paulo pela Copa do Brasil e tem Cruzeiro, Grêmio, Bahia. E ainda tem a final da Copa do Brasil e Libertadores. É, Filipão, não deu certo, mas vamos ver agora quem vai assumir o Flamengo faltando poucas rodadas do Brasileirão e as finais da Copa do Brasil e Libertadores. É ele. Luiz Castro? Não. Rubem Amorim do esporte, se eu não me engano, né? Ele que venceu o Campeonato Português recentemente é novo e muito bom treinador. O problema é que ele vai estrear na final da Copa do Brasil. Pedreira. Ele veio com uma tática bastante ofensiva, talvez para segurar o São Paulo. Ofensiva entre aspas, que o Flamengo dominou o São Paulo na partida e quase venceu. Sofre o gol ali, depois empata com o Pedro e pressiona o São Paulo o jogo inteiro. Ou seja, essa tática aqui talvez dê certo nessa reta final. E ele botou o Gabriel Noga titular, o moleque da base do Flamengo. Tem bons atributos, inclusive. E aí, no primeiro jogo do Brasileirão, ele empata com o Cruzeiro em casa. Esse pau, o Flamengo vai perder esse brasileiro por conta dessa recuada aí no time. Mas se a gente ver aqui, o time está finalizando, está criando bem, está tendo posse de bola. E o Pedro perdeu o pênalti, fez gol aos 14, mas perdeu aos 32. A sorte do Flamengo é que o Palmeiras está vacilando, mas tem um Botafogo chegando agora. E o Flamengo foi vice nos pênaltis, rapaziada. Mais um empate do nosso querido Rubem Amorim. E dois vices seguidos para o São Paulo em Copa do Brasil. Vice em 2023 e vice em 2024, senhores. Teve gol do Bruno Henrique para estar no finalzinho ali em 88. Ia perder, mas empatou. Normalmente o Bruno Henrique entrou no lugar aqui do Pedro. E aí Pulgar e Léo Ortiz perderam os pênaltis. Ou seja, São Paulo campeão da Copa do Brasil. Mas eu não vou contar a derrota, porque no resultado normal foi 1x1, foi empate. Foram três empates em 1x1. Ou seja, Rubem Amorim tem mais uma chance aqui contra o Grêmio. Cara, surreal o que esse cara está fazendo. Quatro jogos, quatro empates em 1x1, mano. Que loucura, velho. Agora o Botafogo o Botafogo passou, Flamengo. O Botafogo passou. Olha esse campeonato. Última rodada. Botafogo 66, Flamengo 66, Palmeiras 64, irmão. Se a gente for olhar a última rodada, Flamengo, Bahia, Botafogo, Criciúma e Palmeiras contra Cuiabá. Difícil o Botafogo perder isso aqui, hein. Até porque o Criciúma deve cair. Se bem que o Criciúma vai dar a vida aqui para tentar salvar, né. Mas antes dessa decisão, tem a final da Libertadores. Bom, se o Patai vencer na prorrogação nos pênaltis está valendo, né. Mas sei não. Cara, alguém tem que estudar esse maluco. Ele empatou de novo um a um. Mas ele foi campeão na prorrogação gol do Léo Ceará, mano. O Léo Ceará que entrou no lugar do Pedro, rapaziada. Luiz Araújo e ele é perder, né. Gol do Elinho às 20 minutos. Luiz Araújo empata às 88. Mais uma vez empata no finalzinho. E o Léo Ceará faz aos 92 minutos ali da prorrogação. Ou seja, Flamengo campeão da Libertadores, rapaziada. Quem diria. E eu não sei se aqui já tem um intercontinental. Não, não tem. Só aquele Mundial Novo de 4 em 4 anos intercontinental não tem. Ou seja, o Rubem Amorim vai terminar nosso experimento contra o Bahia podendo ser campeão brasileiro. E, manos, eu vou ter que assistir esse Flamengo e Bahia. Até porque essa última rodada vai ser insana no Brasileiro. Ó, o Flamengo tá escalado ali mesmo. A tática de sempre três zagueiros, dois alas, Gerson, Pugá, Cebolinha, Rascaeta e Pedro. E o Bahia tá vindo assim com o Rogério Senna, hein. Ratão ali no ataque, Caulia, Everton Ribeiro, Biel, um bom time. E é bom a gente ficar de olho aqui nos resultados, rapaziada. Lembrando que pro Flamengo ser campeão vai ter que ganhar ou empatar e torcer pra um tropeço do Botafogo. Mas, ó, o Bahia vai começar a caulir. Gol do Bahia. Que golaço de falta. Será que vem um gol de empate do Flamengo? Vinha atacando bastante, os alas do Flamengo participando bastante. Tem que participar. Tá jogando com três zagueiros por isso. Everton Cebolinha na trave. Quase gol do Flamengo. E, por enquanto, 0x0 nos dois jogos lá. 67 pontos. Nossa, que bola do Pugá. Depois dessa assistência do Pugá, não tem como perder, né, Pedro? O Flamengo volta a empatar com o Botafogo, mas acho que o Botafogo fergou ali, hein? Passou rápido, não deu pra ver. Cebolinha pode virar. Arrascaeta! Virada do Flamengo super rápida. É, o Botafogo abriu lá com o Júnior Santos. Não deve mais tomar um empate, né? Ou seja, provavelmente o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Mas vamos ver. Tem muito jogo pela frente, hein? O Flamengo até pode ser campeão, mas vai ter que tirar aqui uma diferença de cinco gols. O Botafogo tem 26 de saldo, o Flamengo 21. e o Flamengo. Obrigado.